Chachá CDs, destruindo a concorrência, e se sim, é moral Banda, a Loba Quando eu tô carente eu te ligo Quando cê tá carente quem me liga é você Não vamos deixar de ser amigos Só por causa de umas madrugadas de prazer A gente se gosta, mas não tem ciúme É quase um namoro, mas não se assume Aqui ninguém é de ninguém Na cama a gente se dá bem Nós dois combinou demais E é cada um no seu quadrado Melhor que muitos casais Esse nosso lance safado Nós dois combinou demais E é cada um no seu quadrado Melhor que muitos casais Esse nosso lance safado A gente se gosta, mas não tem ciúme É quase um namoro, mas não se assume Aqui ninguém é de ninguém Aqui ninguém é de ninguém E é cada um no seu quadrado Melhor que muitos casais Esse nosso lance safado Melhor que muitos casais Ela falou que a cuida do meu coração Falou que eu ia ser o pai do seu pivete Eu olhei pra ela e falei assim Pega tuas coisas e vem morar, mas eu Se o amor é tudo, a gente tá rico Se virem falar que o filho não é meu Relaxa, tô de boa pra isso, eu não ligo Se pra mim ficar contigo tem que assumir o pivete Se pra mim ficar contigo tem que assumir o pivete Ela falou que a cuida do meu coração Falou que eu ia ser o pai do seu pivete Eu olhei pra ela e falei assim Bebê, tá é, pegue Pega tuas coisas e vem morar, mas eu Se o amor é tudo, a gente tá rico Se virem falar que o filho não é meu Relaxa, tô de boa pra isso, eu não ligo Se pra mim ficar contigo tem que assumir o pivete Ta é, pegue Ta é, pegue Se pra mim ficar contigo tem que assumir o pivete Ta é, pegue Ta é, pegue Venda, a Europa Quem te vê até pensa Que você já me esqueceu Mas na verdade o seu amor ainda sou eu E o pior de tudo Foi você quem escolheu Falou na minha cara que já deu Até que cê tá fingindo bem Mas logo pra cima de mim que te conhece bem Não adianta você mentir Admite aí Admite aí Que cê tá com saudade de mim Que cê tá com saudade de mim Admite aí Admite aí Que cê tá com saudade de mim Que cê tá com saudade E me esquecer não é fácil assim Manda, a Europa Até que cê tá fingindo bem Mas logo pra cima de mim que te conhece bem Não adianta você mentir Não adianta você mentir Admite aí Admite aí Que cê tá com saudade de mim Que cê tá com saudade de mim Admite aí Admite aí Admite aí Que cê tá com saudade de mim Que cê tá com saudade E me esquecer não é fácil assim Vem turns E me esquecer não é fácil assim Vem a Europa A Europa Vem 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 Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lelelele, minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgamada Volta Rita que eu perdo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgamada Volta Rita que eu perdo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Anda, a roupa Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgamada Volta Rita que eu perdo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgamada Volta Rita que eu perdo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgamada Oh Rita, volta desgamada Oh Rita, volta desgamada Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não Mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não Mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Que eu vou correndo te encontrar Tem gente que é mais forte que o homem de fé Termina o relacionamento Não sente um pico de saudade Tem gente que esquece Que eu vou correndo te encontrar Mais rápido que o flash Oh, oh, oh Mas eu não Eu não Eu não esqueço Eu bebele�ig E vou bater no seu portão, deve ter alguma bronca no meu coração Se eu fosse um super herói, eu seria um super recaída E o meu super poder é correr atrás de quem se aferra com a minha vida Se eu fosse um super herói, eu seria um super recaída E o meu super poder é correr atrás de quem se aferra com a minha vida Ninguém tem todo super caída Anda, a louva Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu bebi, ligo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca no meu coração Se eu fosse um super herói, eu seria um super recaída E o meu super poder é correr atrás de quem se aferra com a minha vida Se eu fosse um super herói, eu seria um super recaída E o meu super poder é correr atrás de quem se aferra com a minha vida O coração dela é uma aclipitonita Banda, a louva Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Tá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito então Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem me dar tensão devagar E quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito então Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem me dar tensão devagar Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem me dar tensão devagar Música Banda A lupa Falou que a ser minha fiel Que pra sempre a me considerar Mas foi só eu vender minha moto Que você começou a mudar Demorava pra me responder Não postava foto de nós dois Eu chamava pra dormir comigo E você só dizia depois E foi E foi E foi Foi me deixando de lado E me fazendo de bom E foi E foi E foi 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 me deixando de lado E E me fazendo de bom E foi E foi Manda A lupa Demorava pra me responder Demorava pra me responder Não postava foto de nós dois Eu chamava pra dormir comigo E você só falava depois E foi E foi E foi E foi E foi Foi me deixando de lado E E me fazendo de bom E foi 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 Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de me envolver Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Você jurou me amar Prometeu que ia cuidar de mim Mas só prometeu Esqueceu de cumprir Agora me procurar Agora me procurar As duas da madruga Porque não encontrou Alguém melhor que eu Não caio mais na sua Seu coração não muda Chegou minha vez de dizer Adeus Tu, tu, tu Meu telefone desligou Já tirei você da minha vida Nunca mais vai provar meu amor Tu, tu, tu Meu telefone desligou Já tirei você da minha vida O meu coração te bloqueou O meu coração te bloqueou Banda Alô Agora me procura As duas da madruga Porque não encontrou Alguém melhor que eu Não caio mais na sua Seu coração não muda Chegou minha vez de dizer adeus Tu, 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 meu telefone desligou Já tirei você da minha vida Nunca mais vai provar meu amor Tu, 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 meu telefone desligou Já tirei você da minha vida O meu coração te bloqueou Banda a nova São tantas perguntas Sem ter as respostas Eu assumo a culpa Já te culpei demais Eu fui tão criança Imaturo Fiz pirraça Fiquei de castigo Nem seu amigo sou mais Sabe o que é pior? É conhecer de cor Seu jeito de pensar Não vai me perdoar Não há nada que eu faça Saudade é dor que não passa Cada frase que eu pensei E não falei Cada beijo que eu quis dar E não te dei Cada roupa sua Que eu não reparei Eu errei E como errei Cada abraço seu Que eu não te apertei E os pequenos detalhes Que eu não enxerguei Você me amou Eu descuidei Banda a nova Sabe o que é pior? É conhecer de cor Seu jeito de pensar Não vai me perdoar Não há nada que eu faça Saudade é dor que não passa Cada frase que eu pensei E não falei Cada beijo que eu quis dar E não te dei Cada roupa sua Que eu não reparei Eu errei E como errei Cada abraço que eu não te apertei E os pequenos detalhes Que eu não enxerguei Você me amou Eu descuidei Venta A roupa Outra vez vestiu a roupa e foi embora Ao bater a porta foi que eu acordei Entre a gente não existe uma história É só tesão e agora foi que eu me toquei Que o meu lugar Não passa daqui De alguém pra quando tu quiser Prazer sem ti Não vou reclamar Seria pior Não ter você sequer debaixo do lençol E volta pra casa Anestesiada Sei que não vai esquecer Do jeito que eu fiz Abraçar ele Abraçar ele como quem não fez nada Sem se sentir culpada Por ter que trair Sem ele saber Que hoje você Se entregou pra mim Sem ele saber Que hoje você Se entregou pra mim Sucesso da minha amiga Tarara Andresa Composição do meu parceiro Caique Tamo junto Outra vez vestiu a roupa e foi embora Ao bater a porta foi que eu acordei Entre a gente não existe uma história É só tesão e agora foi que eu me toquei E o meu lugar Não passa daqui De alguém pra quando tu quiser Prazer sem ti Não vou reclamar Seria pior Não ter você sequer debaixo do lençol E volta pra casa Anestesiada Sei que não vai esquecer Do jeito que eu fiz Abraçar ele como quem não fez nada Sem se sentir culpada Por ter que trair Sem ele saber Que hoje você Se entregou pra mim Sem ele saber Que hoje você Se entregou pra mim Banda A luta Tentei fazer valer a pena Só eu senti amor Que pena Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Eu sou da favela E ela é lá do Parkway Eu na rua de terra Ela na Z4 Dubai Eu no Corrida Quebra Ela nas aulas de inglês Mas quando eu tô com ela Isso tudo tanto faz Não me importa a chuva Como for e onde Quando tô contigo Tudo que a nossa volta Não tem valor Me vi no seu nome E nessa vida O que interessa Não que tenho E sim o que eu sou Deixa o maluqueiro Falar No seu ouvido O que você quer ouvir Deixa o maluqueiro Aqui falar No seu ouvido O que você quer ouvir Deixa o maluqueiro Falar No seu ouvido O que você quer ouvir Deixa o maluqueiro Aqui falar No seu ouvido O que você quer ouvir E eu sou da favela E ela é lá do Parkway Eu na rua de terra Ela na Z4 Dubai Eu no Corrida Quebra Ela nas aulas de inglês Mas quando eu tô com ela Isso tudo tanto faz Não me importa a chuva Como foi e onde Quando tô contigo Tudo que a nossa volta Não tem valor Me vi no seu nome E o que interessa Nessa vida Não que eu tenho E sim o que eu sou Deixa o maluqueiro Falar No seu ouvido O que você quer ouvir Deixa o maluqueiro Aqui falar No seu ouvido O que você quer ouvir Deixa o maluqueiro Deixa o maluqueiro Falar No seu ouvido O que você quer ouvir Deixa o maluqueiro Aqui falar No seu ouvido O que você quer ouvir E o que você quer ouvir E o que você quer ouvir A gente irá A gente irá Vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também Eu vi você picando contra um cara e eu beijei outra Eu beijei a boca dela como antes eu beijei sua boca Pensou em ostentação, ágil por maldade, só feriu meu coração Eu sendo um otário que vivia de ilusão Dessa vez não tem perdão Vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também Mas eu digo vai, 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 você vai me pagar Por todas essas noites que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também E pensou em ostentação, ágil por maldade, só feriu meu coração Eu feito um otário que vivia de ilusão Dessa vez não tem perdão Vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também Mas eu digo vai, 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 você vai me pagar Por todas essas noites que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também Penda, anota Oi, tudo bem, eu só tô te ligando Pra dizer que ainda te amo, te amo, te amo Se não achou ninguém que se encaixou nos seus planos Saiba que eu tô te esperando, esperando, esperando Quero tanto poder te abraçar, te tocar, beijar Sentir você de novo aqui Quero tanto poder te abraçar, te tocar, beijar Sentir você de novo aqui Ainda te amo Ainda te amo Você sabe onde me encontrar Ainda tô no mesmo lugar Te amo Eu ainda te amo Você sabe onde me encontrar Ainda tô no mesmo lugar Tô te esperando Quero tanto poder te abraçar, te tocar Beijar, sentir você de novo aqui Quero tanto poder te abraçar, te tocar Beijar, sentir você de novo aqui Ainda te amo Ainda te amo Você sabe onde me encontrar Ainda tô no mesmo lugar Te amo Eu ainda te amo Você sabe onde me encontrar Ainda tô no mesmo lugar Tô te esperando Eu ainda te amo Eu ainda te amo Eu ainda te amo